E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Neto Adestrador e hoje eu tô gravando um vídeo bem bacana pra você. Eu sei que você que tem um cachorrinho, provavelmente já brincou de esconde-esconde com ele. Escondeu atrás da porta, dentro do armário, não sei, mas já brincou de esconde-esconde com o seu cachorro. Vem cá pra eu mostrar uma coisinha pra vocês. Olha a quantidade, olha a quantidade. Gente, pera aí, ô, ô, pera aí, isso, vai. Gente, eu vou brincar de esconde-esconde e filmar a reação dessa cachorrada quando eu esconder. Nós vamos ver o que eles vão pensar, o que eles vão fazer. Mas antes, não se esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Bora pro vídeo! Pessoal, agora minha câmera girl vai soltar o rebanho e eu vou ficar escondido aqui atrás. Vão ver a reação da cachorrada, hein? Eita, gente! Separa, separa! Ei, separa! Será que eles vão desmantar? Será que eles vão desmantar? Estou aqui! Eu estou aqui, gente! Eu estou aqui, gente! E aí, gente, eu estou aqui, ó! E aí, voltando toda hora. Aqui, ó, começaram a parar aqui, hein? Vamos começar a parar aqui, ó! Vi, 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 vi! Olha, isso aí, canção! Tô,ita ali, которые являются... Não, não, não. Não, não, não. Tô aqui, ó. 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 A Nala, me achou. A Nala, cadê a Nala? A Nala aqui, ó. Foi ela que me achou, essa garotinha. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu achei muito divertido. E até o próximo. Ah, não esquece do like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau. 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 Tchau.